E aí galera, tudo beleza? Essa me surpreendeu, essa me surpreendeu, honestamente a gente acabou de repercutir sobre o lançamento, a confirmação da data de lançamento do live action de Yu Yu Hakusho Eu até respiro fundo pra ver, a gente não sabe nada, estamos a cegas, totalmente a cegas Casamento a cegas Casamento a cegas, mas vamos lá, estamos na torcida, a gente sempre torce pra ir bem mas com vários pés atrás, agora essa de uma reanimação de Yu Yu Hakusho confesso pra vocês que eu ainda tô pensando assim, precisa? O negócio é o seguinte, aí entra numa, porque assim, nós temos o tripé, o tripé clássico da história dos animes do Brasil, que é Cavaleiros do Zodíaco, Yu Hakusho e Dragon Ball Grandes fenômenos, tá? Os três fenômenos Todo mundo, por que eu falei dos três? Porque todo mundo pede exatamente isso dos três Todo mundo pede uma reanimação, Yu Hakusho, confesso que eu vejo menos mais de Cavaleiros e Dragon Ball, muita gente pede um reboot da animação Tanto é que o Dragon Ball teve até o Kai Teve o Kai, mas era a mesma animação, só que cortada com os, cortando os fillers, né? Mas assim, é meio arriscado, porque o Dragon Ball Super, olha, presta atenção que eu vou falar Ele não tem uma animação melhor que o Z, não tem Ele tem alguns capítulos muito bons, assim como o Z tem capítulos muito bons e capítulos muito ruins E o Super também Então se você pegar o todo, agora, se você me perguntar se eu prefiro o auge do clássico Z Um episódio que eu tava revendo, que é a chegada do Trunks contra o Freeza O primeiro, tá? Aquele traço é traço aula Aula, traço aula Do Super Saiyajin? Isso, se você me perguntar se eu prefiro o auge do Z e o auge do Super, eu prefiro o do Z, tá? Eu prefiro o do Z, porque não é só cor, é animação também Tem muita animação falsa hoje em dia e muita corzinha Muita corzinha fácil Corel Draw Fora o traço bolinha Que o Goku, ele tem uma sombra aqui, que parece que ele é feito de bolha Aí você tem a extinção do sangue e tudo mais Agora, você compra uma briga grande Porque Yu Hakusho, no começo, ele não tem uma animação, né? De alto nível Mas com o passar dos episódios, você começa a montar episódios com uma grande animação Inclusive nas lutas As lutas são muito boas Então, eu não sei aqui E do nada, isso aqui Lembra que eu falei, no vídeo do Yu Hakusho, eu falei que eu fiquei feliz Eu fico feliz com o live action do Yu Hakusho Porque ele pode reverberar no anime Alguma coisa E, curiosamente, acho que acertei Não era isso que eu imaginava Mas, sem querer, acabou acertando Pro anime é bom? É bom Você pode fazer uma animação melhor que a clássica? Pode Mas difícil Bem difícil É assim, galera Vamos trocar mais uma ideia sobre isso Que eu tenho alguns pontos pra dividir com vocês Em relação a alguns receios que eu tenho sobre isso, tá? Tem muita coisa envolvida Tem muita coisa Mas, principalmente, né? É O bicho Agora, se você fosse me falar O Yu Hakusho vai ser do nível do Demon Slayer Mesma equipe do Demon Slayer Mas, não sei, né? O Samurai X é um exemplo que a gente trouxe Recente Que, pra mim, ficou pior Muito pior Do que o clássico Faz assim, galera Se inscreve no canal Dá um triple C Seja membro da linhagem E vá também na loja da linhagem Estamos de camisetas De Yu Yu Hakusho Então, o Natal tá chegando Se antecipe E adquira as suas camisetas Na loja da linhagem Vá também no site da linhagem Porque esta informação aqui Que nós estamos dividindo com vocês Está lá no site da linhagem geek Então, linhagemgeek.com.br Acesse e já favorite E use o site da linhagem geek Como o seu site diário De consultas de informações da cultura pop Aproveitando o recadinho rápido Pra quem precisa de dinheiro Tom Dimas Parceiro do canal Desenvolveu várias estratégias Que ajudam você A fazer renda extra Na internet 100% online Então, no primeiro comentário fixado Está o WhatsApp do Tom Dimas Chame-o Sem compromisso Troca uma ideia com ele Se você realmente precisa de dinheiro Segue as estratégias do Tom Dimas E o nosso parceiro O nosso patrocinador oficial Professor Jonas Bressan Tem o melhor curso de inglês Da internet O link tá na descrição Você precisa Você sabe O quanto você precisa do inglês E a gente vai dar um grande desconto 200 reais de desconto E o curso vai ficar por 12 vezes de 39,70 Agora que já tá acabando o ano Você tem que se apressar Porque tem muita gente passando na sua frente Então aproveite e comece a estudar inglês Vamos lá, pessoal Vou ler a notícia aqui rapidinho Que está lá no site da linhagem geek Yu Yu Hakusho terá reanimação em 2024 Precisa? Semana de anúncios importantes para os fãs da obra Depois da data de estreia do live action da Netflix Foi confirmado uma reanimação para o anime em 2024 Os fãs de Yu Hakusho estão tendo uma semana movimentada E até agora bem feliz Depois da Netflix anunciar a data de estreia do live action Uma notícia importante saiu no Twitter Segundo a conta no Twitter O anime vai receber uma reanimação no ano de 2024 As informações ainda são bem poucas Ainda não se sabe o estúdio que vai estar à frente do projeto Yu Yu Hakusho ganhou o prêmio de melhor anime nos anos de 1994 e 1995 Eu não sabia que tinha anime antes do Instagram Antes de Naruto Antes de muitas coisas Exatamente, tinha os animes E foi ali praticamente que você cativou a massa brasileira Nessa época e abriu a porta para a maioria dos animes E tornou um hábito do brasileiro assistir os animes Já tinha... é uma herança do Tokusatsu Você já era acostumado com os japoneses ali no Tokusatsu E o anime foi uma ampliação da cultura japonesa aqui no Brasil Que foi muito bem adotada até os dias de hoje É aquilo lá, meu Eu tenho medo de uma reanimação preguiçosa Igual foi o Samurai X, tá? Nada contra quem gostou dessa nova animação do Samurai X Mas o desenho, o anime Ele tem... o anime moderno Ele tem algumas coisas que me irritam profundamente Que é... é muito superficial As coisas ficaram muito superficiais Quando... aquele... eu vou dar um exemplo claro Quando você via no Cavaleiros clássico, no Yu Hakusho clássico, no Dragon Ball clássico A pancadaria, aquele soco na cara Ou aquele soco aqui no estômago Que você sentia junto Caraca, o que é isso? Os animes hoje você não tem esse peso Você não tem esse peso Sabe? É aquele soquinho... sabe? É um negócio que... não dá nem pra explicar direito Mas soa... aparece muito falso Tem episódios e episódios Animes e animes O Demon Slayer pra mim é a base que todo anime shonen tem que... tem que prosseguir de hoje em dia O... o... o Bleach também é bom Por mais que tenha aquele... aquele tracinho Aquele tracinho fino Que é irritante Ele... porque parece que todos os animes são iguais, cara Se você ver a coloração A coloração do Bleach, a coloração do Dragon Ball Super E pegar os outros animes Parece a mesma coisa É a mesma corzinha ali É... sabe? Muito... não tem... tá faltando mais... é... zelo nessa parte da animação A pessoa tá fazendo muito jogado Quantos episódios do Dragon Ball Super Eles são horrorosos em luta A luta fraca, sabe? Aquela luta padrão que você já sabe Aqueles movimentos padrões Então tá na hora de você inovar isso Agora, se a animação... a reanimação do Yoku Show For preguiçosa desse nível Aí você... é... você acaba Não digo acabar com o clássico Porque o clássico sempre vai tá lá Mas você... você... Piora Você acaba piorando porque vai parecer um anime básico Vai parecer um anime comum Porque as animações Ultimamente de alguns animes são comuns E o legal era você ver a qualidade da animação Por exemplo, quando você via Cavaleiro do Zodíaco E você tinha o traço do Xinguaraki Pô, eram os caras de armadura pulando Se mexendo num traço maravilhoso Um traço digno E o Hakusho também Os caras saindo na porrada com um traço bom Aí veio o Dragon Ball também Que é um outro estilo É parecido com o Yoku Show quando sai a trocação Mas Dragon Ball tem a sua característica própria Assim como também o Naruto depois teve a sua característica O Bleach também E depois o Demon Slayer Então tem que preservar a característica do anime A essência em tudo Principalmente na animação Vamos lá galera É o seguinte Samurai X Ele é um... Quase nasceu junto com o Yoku Show No anime Só que eu ainda vejo o traço E a movimentação de animação De Samurai X Inferiores a Yoku Show Movimentação O traço é lindo também De Samurai X Sim Mas a movimentação Eu vejo ela como Um ponto atrás De Yoku Show Eu acho mais lenta Mais cortada Do que Yoku Show Eu acho Yoku Show Yoku Show mais dinâmico Mais veloz Olhando... Fazendo um exercício De realmente Prestar... O que a gente fez a saga Até o final do Toguro Eu não vejo necessidade Alguma De fazer uma reanimação Eu só reanimaria Um episódio A luta do Riei Contribuir Porque aquela luta Do Riei Contribuir É podre É horroroso Ali o cara deu Pro filho dele Falou faz esse episódio aqui Que eu não tô bem Tô passando mal Tem um outro ponto Você vai fazer uma reanimação Com qual objetivo Tá? O objetivo é o que? Se a... Eu penso que se você vai fazer Uma reanimação O objetivo É tentar angariar Novos fãs Porque Se você perguntar Pra mim Pra mim não precisa Pra você precisa? Não Pra você Você que é fã de Yoku Show Precisa Eu quero que você seja muito honesto Na sua resposta Precisa ser reanimado Porque junto com a reanimação Vão vir As trilhas sonoras Então Mas aí que tá Se você perguntar pra mim Você quer a reanimação? Eu vou falar Depende Aí você vai falar Tá, mas eu vou manter A trilha sonora toda A sonoplastia E a animação vai ser nível Demon Slayer Eu vou falar Orro Mas é muito difícil Isso Tem tudo isso Além da trilha sonora Tem a dublagem E a dublagem As vozes Tem tudo isso A gente Lógico A reanimação vai ser feita No Japão Mas Se vier aqui pro Brasil Não temos o Kuwabara Nós não temos o Kuwabara Será que As mesmas vozes Serão colocadas? Yusuke Kurama Riei Keiko Koema Que é uma dublagem Fantástica Toguro Entendeu? Então assim Tem muitos pontos Pra se pensar Nessa reanimação Se você for fazer Obviamente Uma reanimação No nível Demon Slayer Pô Show de bola Só que se você Não usar a trilha sonora E o que o André Falou também Que eu ia destacar A sonoplastia De Yu Hakusho Também é muito marcante E o Yu Hakusho Fez sucesso Por todos esses elementos Não somente Pela história Que a gente se identificou Bastante Pelos personagens Mas pela animação Pelo traço Pela trilha sonora Pela dublagem E aí Você Tirar A dublagem Já não vai ser igual Idêntica Porque infelizmente Nós não temos mais José Luiz Barbeito O público Antigo Ele vai ser mais exigente Se você tem a intenção Porque Não é Isso daí Não é coincidência Tá Você Fazer uma Reanimação De um anime Que vai ter um live action Agora em dezembro Isso não é coincidência Isso não é coincidência O que aconteceu comigo No live action de One Piece Eu tenho certeza que aconteceu com muitas pessoas Eu comecei a reassistir One Piece Por causa do live action E isso vai acontecer Com o Yu Yu Hakusho Agora será mesmo que existe A necessidade de reanimar Sendo que Por exemplo Todos os episódios Estão aqui no Youtube Dubladinho Lindos Os episódios Então assim Eu fico com muitos pés Atrás Com relação a essa reanimação De Yu Yu Hakusho 20 anos atrás Já faz tempo Lembra quando você preparava Você Preparava a sua fita Cassete Pra gravar o episódio É incrível isso 20 anos depois Estamos aí Conversando sobre uma possível reanimação Tudo Tudo É o que eu falei Tudo é o depende Mas se eu tiver A gente sempre puxa o exemplo Mais próximo Se for igual Do Samurai X Esquece Esquece Porque A animação De Yu Hakusho Desses animes clássicos O comparativo Vai ser bem maior Se acontecer com Dragon Ball Se acontecer com Cavaleiro do Zodíaco Porque é uma moda A gente tá vendo O Samurai X Se vai Vai acontecer Com Yu Hakusho Aí as pessoas Começam a pedir Isso É até uma forma Não sei né Se o autor Ele tá Muito preocupado Com isso Togacha É até uma forma De você corrigir Algumas coisas Corrigir algumas coisinhas Mas Eu Eu não fico muito animado Por conta do que aconteceu Com o Samurai X Agora Se vier uma proposta Diferente De animação Respeitando Bastante Tudo isso Que eu acho Difícil Aí você tem Uma chance Porque o primeiro anime Clássico que fizer isso Ele vai Ele vai parar A internet Tá Se ele fizer uma animação É Muito boa Que ele E ele já é um clássico Isso só vai aumentar Tá Só vai aumentar A procura Tanto dos novos Quanto dos velhos Mas você precisa acertar Querer acertar Aí precisa entender Qual a intenção Disso aqui É Como o Gabriel falou Será que é pro público novo Entendeu Que gosta daquela animaçãozinha Coloridinha É Sabe Com Feita de motion Não é movimento por movimento Que você sentia ali É Tracinho Bem jogadinho Aquele tracinho Coloridinho Rostinho Oval Todo mundo Rostinho oval Todo mundo Bolinha Entendeu Rostinho bolinha E corzinha bolha Que tem que ter a bolinha Na cara De plástico Feito de plástico Então vamos ver Como é que vai ser E o Hakusho é um clássico Aqui no Brasil Vai dar bastante audiência Pelo menos o primeiro episódio Vamos ver como é que vai ser Mas eu fico animado Em querer Curioso Curioso pra ver Essa animação Mas Bastante pé atrás Principalmente naqueles episódios Clássicos Que não precisavam mudar Absolutamente nada Exatamente Bom galera Por enquanto é só isso De informação que temos Mas podem ficar tranquilos Que Aqui O Hakusho Eu faço questão De analisar episódio Por episódio De novo De novo A gente vai ser o único canal Do mundo que fez isso Isso aí Bom pessoal O vídeo é esse Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de dar um pulo lá No site da Linhagem Geek Obrigado a todos que chegaram até aqui Dá um triple C Se inscreve no canal E até o próximo vídeo